Você já administra o Palmeiras como uma empresa? Sim. Como administra a FAM, como administra a Crefisa. Agora o Palmeiras será de fato uma empresa? O Palmeiras vira SAF? Não, eu acho que não. Mas olha só, é um pouquinho diferente. Eu administro a Crefisa e a FAM, mas a Crefisa e a FAM pertencem ao meu marido, entende a mim também, e o Palmeiras não tem dono. O Palmeiras pertence aos seus associados, aos seus milhões de torcedores. Essa é a diferença. Então, eu não posso dizer, bater na mesa, eu vou fazer o que eu quero, porque o Palmeiras não é meu, como a Crefisa e a FAM são. Mas dentro disso, é uma perspectiva para o Palmeiras? O Palmeiras pensa nisso? Não, não, não. Um projeto de curto, médio ou longo prazo? E vou te falar uma coisa, João, não precisa. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, o Palmeiras vai ser administrado profissionalmente. Não é da boca para fora, que eu vejo muito dirigente falar, mas na hora da prática não funciona. Por quê? Com medo de perder voto, sabe? Eu não tenho medo de perder voto. Mas essa não é a grande sacada? Porque, olha o que você disse, e é muito importante, você disse, enquanto eu administrar o Palmeiras, mas nem todo mundo é Leila. Nem todo mundo tem, talvez, o espírito que você tenha com uma coisa que é de milhões de palmeirenses. A SAF, ela não pode vir a proteger os clubes do que já aconteceu com o próprio Palmeiras no passado? Sim, João, mas eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu gosto, eu sou uma mulher muito decidida, mas eu faço o que é viável. Para o Palmeiras se transformar em SAF, precisa da autorização do Conselho Deliberativo, do Palmeiras, do Conselho, e o Conselho não aprovaria, não aprovaria, sabe? Então, eu não proporia esse tipo de alteração, porque eu acho que essa decisão tem que ser tomada por um colegiado, por um conjunto, não vir da presidente, sabe? Então, eu garanto que, enquanto eu for presidente, que o presidente do Palmeiras, ele tem muito poder. Você tem a caneta, sabe? Então, eu vou continuar administrando o Palmeiras, e que todo mundo está vendo, que está dando certo. E eu não tenho dúvida, eu só tenho essa tranquilidade de administrar profissionalmente, que eu tenho um grande apoio do Conselho do Palmeiras. Os conselheiros, eles apoiam, eles estão muito orgulhosos. Dominou a turma do Amendoim? Sim, não, não é que dominou. Positivamente, virou todo mundo. Eu me lembro, quando eu era repórter de campo, das coisas mais curiosas que eu achava, era quando vinha, no antigo ainda, a Palestra Itália, fazer jogos do Palmeiras. E era aquela coisa até um pouco caricata ali, da torcida do Palmeiras, dos conselheiros mais antigos. O Filipão era técnico do Palmeiras na época, e era um enfrentamento muito curioso para quem vinha de fora de São Paulo ver aquilo. Hoje está todo mundo junto. Todo mundo junto, claro, tem pessoas que pensam de uma forma diferente, mas eu costumo dizer que eu não tenho oposição. Por quê? Eu estou lá para fazer o que é melhor para o Palmeiras. Se nós estamos tomando alguma medida, algum caminho que alguém ache que poderíamos fazer melhor, eu dou toda a liberdade para o conselheiro sentar comigo e vamos conversar. Claro, a decisão final sempre é minha, mas eu sempre ouço. Eu não sou uma dirigente que dirige sem ouvir as pessoas, sem ouvir a parte, a oposição. Não, eu ouço, sim. Mas muita gente fala muita bobagem, sabe? E aquele negócio que, na verdade, não pensa no clube, que é quanto pior, melhor, porque só assim conseguem sobressair. Mas eu não vou deixar, de jeito nenhum. Eu tenho a coragem, eu tenho a força, eu tenho a grande maioria dos conselheiros que querem o melhor para o Palmeiras estão ao meu lado e estão extremamente orgulhosos com toda essa era fantástica que nós estamos passando.